Se você alguma vez soubesse quem Jesus realmente é, então poderia apreciar muito mais seu grande sacrifício. Primeiro, você tem que saber quem ele é. Ele não foi só um homem justo ou um homem bom. Ele foi o filho de Deus. Ninguém, nenhum anjo, nem nada mais, poderia jamais ter ocupado o lugar exceto ele. E ele estava disposto a descer por nós. E quando nasceu, ele nasceu aqui na terra e veio pela via de um estábulo e saiu pela via da pena capital. E, no entanto, nós nos queixamos às vezes, porque temos umas poucas provas e problemas. Bem, veja o que ele... o que aconteceu com ele. Sabe por que ele nasceu em um estábulo? Porque era um cordeiro. Cordeiros não nascem em casas. Nascem em celeiros. E ele era o toque ao calvário. Eles o conduziram ao abate. É assim que fazem com os cordeiros. Eles os conduzem. Ele era o cordeiro de Deus. O cordeiro provido... Provido para nós. Para que nós, pecadores... Possamos ter acesso a Deus... Através dele. Através dele. Através dele. Amém.